E tem um negócio de arrumar um helicóptero ali, eu queria ver se está no nosso hotel. Você está, dá, né? Eu vou ver, você viu a veia? A veia passou por cima! A veia passou por cima! E agora, para mais música! Eu pedi Pat Gatari para fazer a veículo. Maravilha! ... Pati! ... Super aquí! Surve-te! ... em inglês as unidades para contra atacar já vem para cá espera aí eu vou não morrer voltei beleza oh filho da puta atirando sinalizador ah sinalizador não tem tá rumoando aqui já só tem nesses lugares aí ai caralho morri vamos enviar o drone seu até o drone bugou o drone está dentro da pedra só falta ele acho vamos embora que arma eu tenho lá em baixo aqui é o reddot reddot tem um bagulho ali que é sinalizador que chama dois sinalizadores extra se eu não ouvi o que eu queria dizer o que o que ah não mas para mim fala que ele está aqui fala que ele está debaixo da terra você não levou ele para dentro do carro? ele está no carro para mim ele está aqui embaixo ele está o cara está aí o cara está aí traz ele pega ele e traz que merda eu peguei ele aí ele respondou aqui onde está o carro e ele está você está arrastando ele no chão não ele estava lá aí eu peguei ele e trouxe ele para cá eu estava trazendo ele ele respondou aqui aí colocou o cara dentro da porta da mala e deu uma porrada na cabeça dele ainda a minha me entregou aí mata ele ainda aí para mim ele está bugado tipo eu vou tocar a arma na mão mas o cara passou em cima dele o cara passou em cima dele oh vai pousar em cima do bunker ali tem um aeroporto ali também eu peguei outro alvo o avião o avião bugou no ar o avião bugou no ar você também? também vai para a população de bug olha lá agora está caindo olha lá agora está caindo são os caminhões essa música de mexicano aqui aqui olha aí as velhas dançando ali quadrilho carai vamos entrar atrás vamos cagar o cara sentado no vento aqui eu parei porque você ia fazer com o carro eu falei ele vai parar e vai trombar olha a moto agarrada agarrou no pneu agarrou no pneu ela grudou no pneu ali que nem um imã a vã a vãzinha não tinha força foi pesada não ela já pudeu tudo olha lá está vendo isso deve deixar morto aqui filho da puta vai me deixar morto aqui você está na moto para mim você está na moto você está na grudada está na moto aqui você está dentro de mim olha o bundona do carro voando parece que você voçou vem parou ai 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 aqui você saiu e desceu um pouco você está voando agora caralho caralho você está voando pera ai deixa eu usar o drone você está vivo agora é vivo mas você está parado no mesmo lugar ou está andando ai caralho caralho você está voando aqui cara aham você está voando aqui tipo deitado no chão pegar uma vez tirando o guarda e voando olha lá eles estão lá batendo a cabeça olha lá eles estão lá altimetralhando esse bug acabou ajudando o bug devem fuder corromp os outros estão correndo para ela ainda está em cima do pedro pera ai porra é essa caralho agora bugou mesmo parece ter um cipó agarrado na sua bunda agora voltou não olha lá ele desaparece para mim olha lá ele desapareceu aqui também olha lá a pistola pulando e o pior é que ele fala ele é tipo fantasma para mim olha lá só a pistola calma ai tá legal eu creio que posso dar algumas informações relaxe olha lá ele aparece depois ele desaparece fica piscando olha lá